Queridos ouvintes, Maria Santíssima, a Nossa Mãe, no ano de 1961, apareceu várias vezes na pequena vilazinha de Garabandal, San Sebastião de Garabandal, Espanha. Nas aparições de Garabandal, Maria Santíssima, apresentando-se como a Virgem do Carmo, pedia frequentemente a oração, a conversão, a penitência, o arrependimento dos pecados e, sobretudo, a súplica pela conversão dos pobres pecadores. Aparecendo a quatro meninas, Conchita, Mari Loli, Mari Cruz e Jacinta, todas elas de 12 e 11 anos, respectivamente, Maria Santíssima e também São Miguel apareceram durante quatro anos seguidos, de 1961 a 1965. Foram mais de duas mil aparições naquele vilarejo. Ali aconteceram muitos fenômenos místicos, tais como clarividência, conhecimento das consciências, revelações, comunhões místicas, inclusive uma vez visível e muitos outros fenômenos. Maria Santíssima, já em 1961, lamentava e mostrava-se triste pelos pecados da humanidade. Ela também predisse que para a humanidade viriam um aviso para advertir os pecadores, para mostrar-lhes que eles estão indo pelo caminho da perdição e assim para que se convertam e voltem a Deus. Depois, se não houver a conversão do mundo com o aviso, Maria Santíssima predisse que haveria um castigo devido aos pecados do mundo. Esse castigo nunca houve antes e nem haverá depois em toda a história da humanidade. E por fim, haverá um grande milagre, onde Maria Santíssima irá mostrar a todos os seus filhos o seu poder, a sua presença e a realidade das suas aparições em tantos lugares da Terra, especialmente em Garabandau. As aparições de Garabandau são como que a porta do Apocalipse, porque exatamente naquelas aparições, Maria Santíssima revelou a toda a humanidade que estamos vivendo os acontecimentos do último livro da Bíblia e que, portanto, estamos nos tempos finais. Maria Santíssima pediu a conversão, dizendo que a taça da justiça divina já estava transbordando e que a paciência de Deus nosso Senhor já estava esgotada. Pediu a oração do rosário diário, pediu o uso do escapulário do carmo como escudo contra os perigos e contra as tentações. Pediu a prática da penitência, da confissão, da visita ao Santíssimo Sacramento como meios poderosos para deter e vencer o mal que há no mundo. Meditando, então, no nosso coração estas coisas tão sublimes e maravilhosas, vamos rezar o nosso terço pedindo a Nossa Senhora do Carmo de Garabandau que ela nos ajude, que ela nos abençoe, que ela nos dê a graça necessária para obedecer as suas mensagens para que assim o mundo se converta e seja um mundo melhor. Creia em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde advira julgar os vivos e os mortos. Creia no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Levantou a cabeça para cima e ficou estática. As outras três meninas ficaram apavoradas, e quando pretendiam fugir, a mesma coisa aconteceu a elas. Todas viram o anjo. Durante aqueles dias, até 2 de julho de 1961, o anjo vinha preparar as meninas para o encontro com a Mãe de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos aqueles que ainda não recorrem a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Livrai-nos das guerras, da maldade, da violência. E dai.